Marião, só pra dar ciência que uns colegas estão ligando aqui também, a equipe do Garrai tá bem, sentamos o pau em 5, 5 mortos, tudo tranquilo, comigo com a equipe e o pessoal do Diogo, não lembro a delegacia dele, eles sentaram o bambu em mais 5 numa outra rua, tá? Então o Garra sentou o pau em 5 e o Deike em mais 5, temos 10 no inferno já, tem fuzil com os caras, os caras morreram dentro de carro blindado com colete tomamos um mapa de tiro, mas tá tudo bem, tá bom? Aí eu vou te deixando a par aí, tô tirando as fotos também e vou avisando, tá bom? Valeu! Então irmão, nós estamos aqui no Morumbi, troca de tiro gigante aqui, QTC de casa, roubo de casa, 10 malas mortos 10 malas mortos aí, assim que eu puder, que estiver liberado, mando as fotos, nós estamos preservando 2 defunto, tem 3 num carro e 5 no outro